No Ivan aqui não, olha, mulher acusada de vários crimes, ela foi presa pela equipe do Sexto DP. Gente, ela tinha um mandado de prisão em aberto. O Ivan vai trazer os detalhes e eu quero assistir aqui junto com você na tela do nosso MN 40 graus. Uma mulher identificada como Vanessa foi presa na zona norte de Teresina pelos policiais do Sexto DP. Conosco, o delegado Alde Loucena que está aqui para relatar para a gente como se deu a prisão dessa mulher e quem é ela. Bom, a prisão se deu com auxílio, antes de mais nada com auxílio do Departamento de Inteligência da Secretaria de Segurança, o delegado Ian e a equipe formidável nos ajudaram nesse sentido aí. Desde a segunda-feira, com a ajuda deles, a gente fez esse levantamento, descobrimos mais ou menos onde ela se encontrava, fizemos o monitoramento em loco, confirmamos a presença dessa mulher e ela foi presa agora à tarde, no início da tarde. Quais os crimes que ela está sendo atribuída? Bom, ela está respondendo agora por um crime de apropriação em débito em relação a uma televisão de 58, 48 polegadas, 50 polegadas, que ela teria subtraído, mas o principal motivo da prisão dela é realmente um mandato de prisão que recai sobre ela de outros estados. Na verdade, ela é uma multicriminosa, conhecidíssima da polícia, não só do Piauí, Piauí, Maranhão, Rio Grande do Norte, Alagoa, Sergipe, Pernambuco, Pernambuco e possivelmente outros estados. E aí, quando tem essa questão desse primeiro momento que houve essa violação lá do hotel, do rapaz aqui na rodoviária, desse rapaz, desse hotel, e a gente verificou a situação processual e criminal dela, a gente viu que se tratava de uma coisa séria, de uma pessoa, de uma multicriminosa, como eu falei antes, e efetuamos a prisão agora no início da tarde. A gente espera que tudo seja esclarecido, que a justiça tome de conta e o que a polícia fazer já está sendo feito. Quais são os modos operantes da Vanessa? Olha, um modo operante bem interessante dela, em relação à questão, as vítimas principais são hotéis e pousadas. Um dos modos operantes é ela utilizar a chave, ou a chave do quarto, sair, ela dá baixa na recepção do hotel, ela volta depois com esse equipamentozinho, ela diz que perde, ou ela manda fazer um parecido, volta, abre o quarto, pega, subtrai tanto objetos dos hóspedes ou objetos do próprio hotel. Aí ela leva, televisão, carteira, celular, enfim, o que tiver lá, ela vai e levanta. Cirurgiã geral. É, é uma cirurgiã geral. Vanessa Lima Vanderlei Ribeiro já é bastante conhecida. Os procedimentos estão sendo concluídos aqui no 6º DP. O delegado já está finalizando o inquérito e logo em seguida vai encaminhar ela para a central de flagrantes, onde continuarão as investigações em torno desse caso que chamou a atenção do delegado pelos modos operantes da acusada. Com as imagens de Aferino Neto e Ivan Lima no rastro da notícia. Rapaz, a Vanessa, tão bem aparentada, né? Mulherzona, surtida, que come bem, né? Surtida. Mas que infelizmente a Vanessa não quer saber de outra coisa não. Trabalhar. Rapaz, lá vai.